Música E aí, Neguinho! Ó, Neguinho! Tá! Ai, que risco! Nossa, com o pé! Chapelou com o pé, irmão! Caralho! Amei só, ó! Filhão, os moleque... Ah, não podia perder o ombro, velho! Calma! Vai pingar, vai pingar! Opa! Bobeixo! Bobeixo! O moleque sentou, lhe apurrada nele. Também levou ele o chapéu. Ah, boa vez! Sura aí, pô! Tá segurando, pô! Nossa, que gordo burro, meu! A chuleta parou, a chuleta parou, a chuleta parou. Mas tá segurando aqui, velho! A chuleta parou. Boa Bahia! Boa Bahia! Boa Bahia! Com chuletinha! Boa Bahia! Não, não, não! Tão moneira! O 11 aqui, ó! Opa! Ô, chuleta! Alguém, só. Ó o chuleto. Sua, moleque. Meu cruzado. Puta, que pariu. Não podia fazer esse gol. Fazer esse gol, porra. Fiquei errar nessa merda. Sem falta, vai no... Dá um toquinho no braço. Opa! Metei a mão na cara. O moleque tá metendo a mão na cara mesmo. O moleque folgado. Ajuda a base. Opa! Chuta, moleque. Calma, calma, calma. Agora calma, agora calma. Tem. Mas... Tem dois estafes é dentro do outro. Tem dois estafes. Tem dois estafes. É, é. Olha, tem filha... É. É, tem filha. É, eu tenho filha. Vai! 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 Sai, 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 sai! Vamos, vamos! Moleque! Zica! Chuleta destruindo, irmão! Ai, chuleta, sofre a falta! Opa, opa! Ah, que isso! Opa! Toda hora! Boa, amor! Boa, amor! Oito, seis, cara! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Vamos, Fabião! Quem fez, Gabriel? Foi o Gileto. Nossa, Gabriel! Ô, Gabriel! Tô correndo, cara. Ô, Bahia! Chuleta destruiu! Opa! Olha o cinto! Opa! Não deixei nada! É seu, moleque! É seu! É seu! É seu! Opa! Porra, não tem falta! Ah, Jordan! Cabeçudo! Porra, Jordan! Olha o cara! Caralho! O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? 18 e 17! Tá, nós! Tchau! Vamos! Vamos, Chuleta! Pessoa! Ó o Titi! Só mais, só mais! Calma! 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 Calma, moleque! Que sofrida, meu! Cara, mano! Cês vão ganhar! Gol! Vê se for pro cara, porra! Vê se for pro cara, porra! Caralho, vê se tô dormindo! Puxou o moleque mais longe, vai perto do gole, vai com muito tempo! Certo! Vamo, meu! Vamo! Vamo, Silatão! Vem a mais! Segura! Mais segura! Mais segura! Vai, Laranjo! Vai, Laranjo! Vai, Laranjo! Tira a bola! Tira a bola! Segura! Segura! Tira a bola! Perícia! Tira a bola! Boaááááááááááááá.... Cae no céu!! Eléó, néó! Tira a bola, ganháááááá! Porый,ligo! É seu, é seu, é seu Chuta